Olá, galerinha do YouTube! Eu sou a Chidaca Belinha E eu sou a Chidaca Caru Sejam bem-vindos ao judo! Galerinha, na aventura de hoje nós vamos trocar a faixa! E nossa mãe vai colocar um pouquinho da gente trocando Fazendo a troca de faixa na escola Que legal! E explica pra galerinha aqui que vai assistir o vídeo Como que é a troca de faixa? A troca de faixa é... A gente vai apresentar o judô para o nosso pai Para as nossas mães, para o nosso tio Para a nossa tia, para o nosso avô Para a nossa avó, para a nossa família inteira Se puder Aí, no final do judô Nós vamos agradecer e trocar a faixa E aí a gente troca a faixa Pega o troféu O certificado Que legal! E aí é assim que a gente troca a faixa Que legal! E essa daqui é a faixa do ano passado E daí agora a gente vai mostrar a nossa faixa desse ano Que a gente ganhou hoje! Então bora lá pra escola! E agora me fala, Belinha Que cor que vai ser a sua faixa? Cinza E que cor que vai ser a faixa da Caru? Ponta cinza Uhul! E o resto tudo vinho As duas graduadas, hein? Eu vou ser colorida! Eu vou ser colorida! Ano que vem a cara vai... Opa! Ano que vem a cara vai pra faixa... Cinza E eu vou pra faixa azul Nossa, que honra, hein? E aí depois eu vou pra faixa cinza, ponta azul E a Belinha vai pra faixa amarela Quem que já chegou na faixa amarela da família? Papai! O papai fez judô até a faixa amarela Nossa, que incrível, hein? E no final do vídeo vai ter uma surpresinha! Cinco anos fazendo judô! É, são cinco anos E dois mil e vinte Esse ano completou dois anos que a gente tá fazendo judô Desde o ano passado a gente tá fazendo judô Dá Dá Dara Sabercada Dara Mu Sabercada Dara Mu Saber Marcada Dara Um Pouco Mais É usá-lo todos os dias para o bem Esse é o caminho dos verdadeiros judôcas Vem Faz o bem Sobe mais Sobe mais A mão do outro lado, a mão do outro lado, a mão do outro lado. A mão do outro lado, a mão do outro lado, a mão do outro lado. Atenção. A de meio. Atenção. 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 Arigatou Futsuque Re Hajime Soa Mantei Jogę O Gerade O O O O Fique de esquerda. Vem. Tá de meio. Tá? Tá de lado. Tá bom? Vocês dois. Tá bom? Ó. Separa que ainda vem cumprimentar. Abriu. Vamos fazer comigo? Vem. Quer fazer com a barra? Vem cá, a barra. Vem. Vem. Ajime. Vem. 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 2 2 2 3 4 5 8 8 9 9 10 10 11 12 12 13 14 15 15 16 16 16 16 16 17 17 18 19 19 20 20 20 20 21 21 22 22 21 22 22 22 22 23 23 24 25 22 22 22 22 22 22 23 23 25 25 22 23 22 23 23 24 24 25 22 23 24 25 24 25 25 26 26 25 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